Vamos falar de outra diva sua, que é a Rihanna. Rihanna não lança um álbum desde 2016, então existe sempre também essas fanfics, uma pressão dos fãs pra ela lançar algum trabalho musical. Mas ela deu uma entrevista e ela disse que tá tendo umas ideias visuais que estão inspirando ela a fazer música. E aí, gente? Será que vem? Será que não vem? Cauzeira. Será, gente? Eu acho que é um caô, assim. Não vem cacau, não. Eu sou muito fã, pá, mas não tô criando expectativa à Rihanna. Já tá muito tempo aí, a gente precisando, a gente querendo. E ela tá feliz, né? Construindo a família dela também. Pois é. Como é que ela falou que... Onde é que você leu isso que ela queria ver? Eu li na internet que ela queria ter mais filhos, mais dois. Mas a fonte era confiável? Porque a gente, né? A internet, hoje em dia, não dá pra ler e acreditar em nada, quase. Não, eu vi no Twitter, entendeu? Então, assim, eu acho que é... Agora é X, né? Que não é mais Twitter. Agora que é X. E aí, ela falou... Eu acho que agora ela vai focar na família, vai focar em fazer, né? Vender as calcinhas dela, tá? É isso. Quando ela quiser lançar... Mas a maquiagem dela... Mas a maquiagem dela. Quando ela quiser lançar... Aí, quando ela vai, contrataram ela pra fazer um show lá fora, na Índia, ela foi... Ela não sai de casa se não for liberar bastante. 5 milhões de dólares, entendeu? Eu não sei nem se é assim que fala, mas antes foi Consideration, que é a dela com a Cisa ou Love on the Brain. E aí, você poderia dar uma palhinha pra gente, cantar um pedacinho de uma música, assim, a capela mesmo? Coloquei no arrobado ou não? Não, eu gosto. Must be love on the brain It can curse my name No matter what I do I'm not good without you And I can't get enough Must be love on the brain Ai, gente! Adora essas palmas aqui, as palmas. Quem sabe faz o vídeo, já falei isso mais cinco vezes. E vem cá, se ela brota aqui, Rihanna, na sua frente, o que você fala pra ela? Pelo amor de Deus, lança a música. Por favor. E grava uma comigo, você não fala isso. Ah, se eu conseguisse estar de pé, né? Porque eu acho que primeiro eu passaria um mauzinho. Se tem pressão baixa, eu acho que a pressão ia cair bastante. Como é que é, diretor? Você quer que eu fale... Como é que é? Tem uma foto. Da Cisa. Ah, é a foto da Cisa com os integrantes do Backstreet Boys e o N5. Aconteceu isso mesmo? Aconteceu com a foto dos sonhos, né? O que será que eles estão falando, Thiago? Olha a cara. É uma coisa... Cisa, do jeito que ela... Eu vi o show da Cisa. Você viu o show da Cisa? Eu vi o show da Cisa. Eu vi o show da Cisa bem de perto. Achei que ela é bem crazy, assim, bem... Energética, né? Energética e... Deve ter falado algum absurdo. O que será que ela falou? Dá uma dica, assim. Dá uma... Eu não faço ideia do que ele esquece com o velho. E vamos fazer, assim... Vamos supor que você possa montar uma boy band brasileira, se incluindo na boy band. Assim, uma boy band normalmente tem quatro, cinco integrantes. Eu sou da época dos menudos, né, amor? Eu sou mais antiga. Minha época é menudo. É tremendo. Tremendo é uma banda que... Eu sou... É que ela acha argentina, eu acho. Vai, fala. Sua boy band hoje. Eu gosto do BTS, né? Que eu gosto do caramba. Eu gosto do BTS. BTS, sim, conheço. Não, não conheço. Mas aí, eu acho que eu... Jão, Pedro Sampaio, Luquinhas... Ó... E... O canalha. A gente já está... É... Ia ser boa, já, boy band. Ia ser uma boy band do caramba, a gente. Poxa! A gente até pode fazer esse par. Bora? É viável. Olha aí, atenção você. Pedro Sampaio, Jão, canalha e Luquinhas aí. Estou solicitando aqui a gente formar a nossa Pusquete Dolls. A nossa Blackpink aqui, o BTS do Brasil. Bom, bora? Eu acho chique. Eu ia consumir a beça essa banda aí. Só craque, só fera.